Segunda jornada para o Sporting na FIBA Europe Cup, com a equipa de Alvalade a jogar no pavilhão João Rocha, mas em condição de visitante devido à impossibilidade do conjunto ucraniano do Dnipro, jogar em casa devido à guerra que assola o país. Os primeiros pontos apareceram pelas mãos de Reggie Johnson, depois de bom arranque por parte da formação do Dnipro. Depois do início forte do adversário, o Sporting entrou em velocidade cruzeiro e disparou no marcador. Lugy, neste lance, deu espetáculo no João Rocha, nesta fundança de qualidade. André Cruz esteve imparável durante todo o primeiro quarto e dava ao Sporting boas soluções e oportunidades para fugir no resultado. Danil Cipalo aproximou os ucranianos perto dos 20 pontos e Nicolas Ward fechou o primeiro quarto com vantagem para os leões de Luís Magalhães. O capitão Diogo Ventura deu ao conjunto leonino uma entrada ao leão no segundo quarto, 24 pontos e vantagem alargada no encontro. Ivan Koldamazov voltou a dar esperança ao Dnipro neste lance. Para depois, Nico Ward, o poste de leonino e de lances livres, repor a diferença entre as duas formações. O terceiro quarto começou com um concurso de três pontos. Primeiro com Stanislav Timofienko para o Dnipro e depois Kenneth Vanderbuck que olhou, decidiu, disparou e marcou mais três para colocar o Sporting novamente na frente. Depois de equilíbrio evidente de parte a parte, surgiu novamente o francês Lugy Deboe com este afundanço sem oposição. Jogo de parada e resposta, emoção no João Rocha e Oleksandra Michula, a promover um grande triplo para o conjunto ucraniano. Resposta de grande qualidade por parte de André Cruz, que furou a defensiva do Dnipro para dar mais uma vantagem ao Sporting em 53-52. Depois começou o show de Lugy Deboe. Primeiro é mais um afundanço. Logo a seguir, um tiro de três pontos para colocar tudo a 10 pontos de diferença. E pouco depois, a levar o pavilhão verde-branco à loucura, é mais um afundanço de grande nível e a deixar o Dnipro com poucas esperanças na partida. Resultado final, 57-68. Os leões voltam a encontrar os ucranianos já esta sexta-feira no pavilhão João Rocha, numa partida com transmissão em direto e em exclusivo na Sporting TV.